A gente vai trazer a lista aqui de como cada vereador de Curitiba votou. Aqueles que votaram favoravelmente ao repasse de mais R$ 174 milhões aos empresários de ônibus e os que votaram contra. Aqueles que concordaram em dar mais um cheque, R$ 174 milhões a um sistema de transporte coletivo que já recebeu R$ 400 milhões no tempo da pandemia e que teve um aumento na passagem de ônibus de 22,5%. A passagem de ônibus em Curitiba custa R$ 5,50 e é a passagem mais cara do Brasil. Não bastasse já ter passado R$ 400 milhões e ter aumentado a passagem de ônibus de Curitiba para a mais cara do país ainda mais um cheque, um cheque de R$ 174 milhões. A gente vai dizer agora a lista dos vereadores que concordam com o repasse. Aqueles que votaram sim a mais R$ 174 milhões aos empresários do ônibus. Diga lá, Pietro. Votaram sim os seguintes vereadores. Demi Alexandre Leprevô, do Solidariedade, Amália Tortato, do Partido Novo, Beto Moraes, do PSD, Erivelto Oliveira, do Cidadania, Hernani, do PSB, Indiara Barbosa, do Partido Novo, João das Cinco Irmãos, do União Brasil, jornalista Márcio Barros, do PSD, Leone das Dias, do Solidariedade, Marcelo Facinello, do PSC, Mauro Bobato, do Podemos, Mauro Inácio, do União Brasil, Noriceto, do PP, Oscalino do Povo, também do PP, Osias Moraes, do Republicanos, Pastor Marciano Alves, do Solidariedade, Pierre Petruziello, do PP, Sabino Piccolo, do União, Serginho do Posto, também do União, Sidney Toaldo, do Patriota, Tito Zeglin, do PDT, Toninho da Farmácia, do União, e Zezinho do Sabará, também do União Brasil. Estes vereadores que você ouviu o nome, todos eles votaram favoravelmente, todos votaram favoravelmente ao repasse de R$ 174 milhões aos empresários de ônibus de Curitiba. Todos eles. Agora nós vamos dar a lista dos 10 vereadores que votaram contra o repasse de R$ 174 milhões ao sistema de transporte coletivo. Diga lá, Pietro. Vamos lá, são os seguintes vereadores. Carol D'Artora, do Partido dos Trabalhadores, Dalton Borba, do PDT, Denia Couto, do Podemos, Flávia Franciscini, do União Brasil, Marcos Vieira, do PDT, Maria Letícia, do PV, Noêmia Rocha, do MDB, Professora Josete, do Partido dos Trabalhadores, Professor Euler, do MDB e Salles, Fazendinha, do Democracia Cristã. Não apareceram ontem os vereadores Eder Borges, Ezequias Barros e Renato Freitas. Os três não foram votar. O Eder Borges teve um mandato cassado ontem. O vereador Renato Freitas não foi. E o vereador Ezequias Barros não votou. Mas ele estava em plenado. E a vereadora Sargento Tânia Guerreiro estava de atestal do médico. Então são os quatro ausentes. Quem votou não? Carol D'Artora, Dalton Borba, Denian Couto, Flávia Franciscini, Marcos Vieira, Maria Letícia, Noêmia Rocha, Professora Josete, Professor Euler e Salles, do Fazendinha. Estes disseram não. Ao repasse de mais 174 milhões de reais ao sistema de transporte coletivo da cidade.